Os cuidados com o solo após a colheita da soja é o que está sendo demonstrado aqui no espaço dos solos, no espaço da Emater. Rafael, o que vocês estão trazendo aqui em relação a esse assunto? Sim, então nós estamos demonstrando para os nossos produtores que visitam o espaço temático de solos, as alternativas que existem para serem cultivadas após a colheita da cultura da soja que venham a contribuir para uma estruturação de solo e que venham a trazer uma maior sustentabilidade da produção, seja ela relacionada à ciclagem de nutrientes, pela busca de nutrientes que as raízes de gramíneas e outras famílias que busquem raízes mais profundamente tragam esses nutrientes para a superfície, quanto pela fixação biológica de nitrogênio de algumas espécies da família das leguminosas, que é o caso da crotalária que a gente está demonstrando aqui, a crotalária juncia. E além disso, além dessa estruturação do solo, a questão da construção do perfil para armazenamento de água no solo. Então nós demonstramos aqui para os nossos produtores, na nossa trincheira temática de solos, onde uma situação em que a soja é cultivada apenas no verão e não temos uma preocupação com a construção do perfil, não temos uma preocupação com o aporte de raízes no vazio outonal e também no período do inverno. Acontece que as raízes ficam restritas nos primeiros 10, 12 centímetros de profundidade. E essa restrição vai restringir o aporte de água. É uma caixa d'água de apenas 10, 12 centímetros. Dada a porosidade do solo que nós temos aqui na nossa região de Nometóquio, Passo Fundo, isso vai nos oferecer mais ou menos 18% de microporos e essa proporção vai propiciar água suficiente para a soja para 4, 5 dias. E esse período, então, vai ser insuficiente à medida que o intervalo entre as chuvas normalmente é maior. Enquanto que nós temos um solo bem estruturado, um solo com bastante carbono, material orgânico, essa camada de raízes nós observamos a 1,10m de profundidade. E por que está a 1,10m? Porque o solo, a nossa trincheira terminou em 1,10m, se tivesse mais profundidade, teremos mais raízes de soja. Nessa condição, seguramente poderíamos ficar aí 3 semanas sem chuva, que teríamos um bom estoque de solo, de água no solo. Então, nós estamos demonstrando as plantas alternativas para produção de porosidade no solo, para estoque de água, para ciclagem de nutrientes. Então, aí nós temos o trigo murisco, temos as graminas de verão, como é o caso do capim sudão, do mileto, do sorgo. A própria crotalária, que entra com a fixação de nitrogênio, é uma alternativa que pode compor consórcios de produção de culturas, além das graminas de inverno, que são produzidas e podem servir para a produção de grãos, para a produção de culturas e também para a estruturação de solo e, além disso, o suporte de renda para as propriedades. Isso são, então, alternativas para o vazio outonal, que vai fazer com que o solo esteja com uma melhor qualidade para o próximo plantio. Exatamente. Se nós não temos esse cultivo antes do inverno, esse cultivo no vazio outonal, o que acontece? O solo fica descoberto, o solo fica propenso ao impacto da cota da chuva, que pode chegar a mais de 30 km por hora na superfície do solo, com diâmetros de mais de meio centímetro. E isso é um verdadeiro bombardeio sobre a superfície do solo, que causa processos erosivos, causa perda de solo, perda de nutrientes e, além disso, contaminação de mananciais hídricos na posição mais baixa do relevo. E, à medida que nós incentivamos a trabalhar com palha em superfície e com proteção do solo, além dessa proteção do solo contra processos erosivos, nós também temos a oportunidade de ciclar nutrientes e produzir um estoque de água dentro do solo. É muito importante. A Imater também trabalha com irrigação, com estoque de água, com oferta de água através desse sistema de irrigação. Mas o estoque de água no solo também é muito importante, porque esta água estará ali pronta para o aproveitamento pelas plantas. Então, à medida que nós conseguimos estruturar o solo para esse estoque de água, que é muito importante para as culturas, nós estamos ganhando tempo poupando energia e garantindo estabilidade da produção nos anos não tão bons. Obrigado.